Oi gente, eu sou a Ana Mello, começa mais um vídeo aqui pro canal, tô chegando por aqui vocês, bem-vindo, tá bom? Já aproveito pra parte da sua família, se inscreve, deixa o like. No vídeo de hoje eu vou passar uma fabricante de confiança aqui pra vocês, tá? Direto da quadra B, rua 18, setor Fundac, tá certo pessoal? É a Michelle Modas. Gente, deixa eu começar mostrando essas sites pra vocês em tule, olha só que linda. Várias cores disponíveis pra vocês, tá certo? Saindo apenas 30 reais. Tem as blusinhas também, diversas cores aí pra vocês tá escolhendo, olha só como tá linda as blusas. Perfeita, né pessoal? Aí tem saia prensada por aqui também, a saia prensada, a longa saia 40 reais e a curta saia 30 reais, tá pessoal? Tem saia no tule também longa, vou mostrar direitinho pra vocês daqui a pouco, tá? Tem saia envelope, saindo a 30 reais, diversas cores aí pra vocês tá escolhendo, olha só a no tule longa como tá perfeita. Saindo a 40 reais apenas, tá pessoal? Ela também trabalha com essas blusas, ó, no tecido pipoca, super lindo. Tem modelinho infantil também, tá certo? Que veste de 1 a 3 anos, tamanho único. Saindo a 12 reais, tá pessoal? Aí vocês vão encontrar diversos modelinhos infantis por aqui também. Tem esses modelinhos também de saia, tá gente? Tem muita blusa perfeita aí na Michelle Modas. Aí vocês solicitam o catálogo que ela vai mandar tudo que tem disponível pra vocês. Tem uns conjuntinhos também, olha só esses conjuntinhos, no viscolinho, tá pessoal? Vem com 3 peças, saem da 40 reais. Aí veste até o 42 aí, tá pessoal? Vou deixar o contato na telinha pra vocês, na descrição do vídeo também. Forma de envio, envio pra todo o Brasil, tá pessoal? Envia excursão, correio e transportador também, a partir de 10 peças. Pode comprar sem medo que é de confiança, vai entregar tudo direitinho pra vocês, tá? A modelinha de saia juvenil por aqui. As saias estão a partir de quanto? Estão a partir de 30 reais, qualquer modelinho. 30 reais, ó, qualquer modelinho. Aí qual a numeração que tem? Tem do 28 ao 36. Do 28 ao 36, tá certo pessoal? Olha só, uma mais linda que a outra, né? Tem calça por aqui também juvenil, olha só a variedade. E as calças? As calças também, então a 30 reais. 30 reais, tá? Aí pra cá tem mais modelinhos, ó. Tem esses shortinhos também que tá super lindo. E o shortinho aqui? O shortinho é 35. 35 reais, tem esse modelinho também, olha lá. 35 também esse. 35 reais também esse modelo, certo pessoal? Aí tem esse, ó, todo com a aplica, tá vendo? Perfeito, né? Vou deixar o contato dele na telinha pra vocês também, tá certo? Ó, esse é o contato. Aí só chamei lá e fazer o pedido de vocês. Envia a partir de quantas peças? Envia a partir de quanto? É a partir de 10 peças. 10 peças que a pessoa tem que ver aí pra vocês. Fica na quadra A, rua 2, setor fundais, certo? Super fácil de localizar. Aí é bem embaixo da platinha, certo pessoal? Só chamei lá e fazer o pedido de vocês. Obrigado.